O universo externece, o amor de Deus, mas eu não vou te aderir O universo externece, o amor de Deus, mas eu não vou te aderir O universo externece, o amor de Deus, mas eu não vou te aderir A cebola do sol e o mar, a cebola está distante ao ano Hoje a seu intervédio sonho foi um dia para governar a sua história Glória, a vida da glória, glória aos anjos Glória, glória aos anjos E eu escutarei o amor de Deus, mas eu não vou te aderir O universo externece, o amor de Deus, mas eu não vou te aderir Amém.